Oi pessoal, tudo bem? O mato tem começado a invadir o seu pasto? Tem começado a querer tomar o lugar do capim? Tem a roçadeira touro com disco de serra circular adaptável às roçadeiras e você pode fazer esse serviço somente nas horas vagas em até 50 hectares de pasto. Você mesmo, uma só pessoa, pode fazer só nas horas vagas usando essa tecnologia. A roçadeira Obrigado.